olá meus parceiros meus parceiros muito boa noite aí a todos é hoje o dia também foi bom pelo menos nos grupos aí nós acertamos aí a águia a cabra o porco grande amigo roberto de um talo bom aí na na coruja e no duque de dezena na esquerda à minha direita e a gente ganhou na cabra e águia né com a pena que não deu jacaré para dar o terno total não é isso muito bem amanhã dia 7 de abril de 2017 amanhã o dia do carneiro dia do porco e também o dia da águia e já deu hoje porque carneiro né adiantou o passe é isso antes de começar a dar os palpites aí vamos mandar aquele lozão aí para a galera que está sempre sintonizada aí conosco né um forte abraço aí para catiara oliveira pra ana paula lá de caicó o michael vilar o manel oliveira lá de goiânia para enir silva as super dicas do alex canal a chique do alex grande amigo alex a maria clara lá de itatiba forte abraço a risoneide que a mais nova corretora zoológica lá em iracema no ceará eita nada de cambista agora é corretor zoológico também faz parte daí da família zoológica não é isso comunidade zoológico carlos roberto saulo marchese está sempre dando palpites aí pra galera também meu amigo leandro lima as corretoras zoológica também susi chagas elenice também aquelinha do recife um abraço aí para o paulinho carneiro o tiago bueno lá de colina em são paulo forte abraço geral da abril a rosilda silva o ed ed vasco minha amiga débora o adailton alves lá de cajazeira na paraíba e tá forte abraço ea lúcia almeida essa aí é a comunidade zoológica não é isso a galera que faz parte da comunidade zoológica todo mundo ligado e no jogo de bicho esse canal aqui é o bicho vamos lá loteria local que nossa 227 na cabeça carneiro da a 272 do porco e também da 727 do carneiro no terceiro prêmio a 840 que dá 408 da águia quinto prêmio 560 jacaré que dá 506 da águia na matinê 607 boa boa inversão que dá 706 da águia da 670 do porco terceiro prêmio 196 que dá 169 do porco centena boa boa aí ó 800 que dá 080 do peru da 008 da águia lá no sétimo prêmio 510 que dá 105 da águia nas 14 horas 726 da águia no quarto prêmio a 742 que dá 472 do porco e lá embaixo outra inversão boa 005 da 050 do galo nas 18 horas a 069 lá no sétimo prêmio que dá 906 da águia e na coruja já deu aí o porco e o carneiro não é isso muito bom mas lá no quinto prêmio tem a 806 que dá 608 da águia essa é a análise dos jogos aqui de hoje agora vamos aí aos palpites não é isso bom então amanhã dia 7 as dezenas dominante é o 07 70 77 00 bichos do dia águia porco carneiro peru e a vaca dupla do dia carneiro e porco terno do dia porco carneiro e águia alguns milhares boa e para julgar invertida maior algumas centenas boas aí para amanhã lembrando você que está copiando aí os palpites não esqueça de dar o seu joinha esses palpites que eu dou dou um monte de palpite mas sempre para satisfazer aquele jogador por exemplo esses aqui gostam de julgar só centenas outros gostam de julgar milhares e centenas outros gostam de julgar só passe outros gostam de julgar só grupo outros gostam de julgar só terno de dezena valendo duque de dezena não precisa julgar todos os palpites e outros vale mais o seu palpite não é isso isso aqui é só para dar aquela força e o pessoal dos outros estados estão ficando cobra criada e todo mundo aprendendo a fazer inversão é isso aí o jogo de bicho é essa manhã inverter mas isso você tem que conhecer os bichos de 00 a 99 qual que é o bicho que corresponde por exemplo 01 02 03 04 avestruz do 4 do 5 ao 8 é a águia do 9 ao 12 é o burro a pessoa tem que saber para poder julgar né você tem que saber o básico do bicho aí algumas milhares de bolsa para amar você tem que saber o que você está julgando para você conferir e eu dessas milhares que eu pego duas três quatro no máximo não joga esse monte de milhar isso é mais é para dar aquela ideia e fora os outros parceiros aí dos outros canais também tem mais palpite da nada no cachorro de tarde e agora de noite na cobra a pena que julgou só dezena 33 e 34 brincadeira compensação meu grande amigo era oberto que gosta de julgar na esquerda e meio direita ele deitou o cabelinho na 32 e 68 na esquerda que veio na coruja lá veio 68 lá no último prêmio 32 no segundo na esquerda muito bom jogar esquerda e meio direito tá aí alguns duques de dezena terno dezena pontos para maior agora galera que gosta de julgar dupla ai ai ó alguns ternos bons esse aqui é minha praia esse aqui é que eu gosto lembrando que se você tiver alguma dúvida no jogo de bicho só ir aqui no id aprenda tudo do jogo de bicho você vai ficar o bicho é alguns grupos bons aí para amanhã ontem nós acertamos só um grupo só o grupo do nem lembro mais qual foi hoje nós acertamos três jogo é julgado lambaria pescado assim tem dia que dá tem dia que não dá essa coisa mais normal por isso que eu aconselho não julgar muito jogo de bicho é jogo você brincar trinta centavos vinte centavos cinquenta centavos não adianta querer desganar que não dá aí você vai só atolando e quebrando só na brincadeira oitentinho duzentos cem quarenta se jogou cem cê ganhou noventa se perdeu só dez tem que ser nesse esquema não entras de sola querendo ganhar e achar que vai ficar rico e ó negócio fraco forte abraço a todos aí ó boa sorte abraço